Provavelmente você abriu este vídeo por causa da capa ou por causa do tema. Olha, só pra início de conversa eu quero dizer que nós somos livres para usarmos tudo que a gente quiser, tá bom? O intuito do vídeo é sempre pra ajudar as seguidoras, telespectadoras que têm muitas dúvidas, que não sabem que certas combinações podem envelhecer e às vezes se olha no espelho e fala o que não tá certo nesse look, que eu tô incomodada e eu não tô percebendo o que tá acontecendo. Então eu vim aqui pontuar algumas coisinhas no dia a dia e até mesmo quando a gente faz sem querer, em qualquer outro look, pra festa, enfim, combinações de roupas que nos envelhecem. Agora claro, eu vim falar o legal que nós sempre podemos e devemos evitar, mas eu também vim dar a solução. O que você pode fazer pra aquele look não ficar às vezes tão careta? Bem, a primeira combinação que eu anotei aqui pra gente conversar e eu vou sempre mostrar pra vocês é a combinação, gente, de blusa de manga comprida com saia longa. Bem, o que que acontece? Como eu falei lá na introdução, nós somos livres pra usar da forma que nós quisermos as nossas roupas, claro. Mas se você é uma mulher que se incomoda e de repente, aquela coisa, né? Nós passamos os 40, vamos chegando ali nos 50 e a gente tenta dar uma equilibrada no look, na pele, no cabelo, pra que tudo fique harmonioso. E a gente se olha no espelho e se sinta bem. E aí, quando você coloca roupas que cubram totalmente a sua pele, vamos supor que você coloque uma camisa, camisa mesmo, tá gente? Com um botãozinho, fechou a camisa, fechou os punhos, colocou a saia longa. Você não tem pele à mostra. E eu digo pele à mostra, é a pele do seu braço. É um pouquinho aqui do decote aparecendo um pouquinho de pele. A saia longa tá tudo bem. O negócio é quando você une esses dois mundos. Que é a camisa com o punho fechado, mais a saia longa. Inevitavelmente, você vai aparentar no mínimo aí uns 10 anos a mais, minha amiga. Eu desafio até qualquer jovem, eu digo jovem mesmo, jovenzinha de 18 anos, né gente? Porque nós somos jovens de 40, claro que somos. Mas eu desafio a fazer um look assim. Você vai aparentar ser uma mulher mais madura, pode ter certeza. Bem, se esse é o intuito do seu look do dia, você com certeza pode usar esses truques pra se envelhecer propositalmente, já que você parece ou aparenta ser muito menina. Mas para nós mulheres, né? Que chegamos numa idade e quer, literalmente, não cometer esses erros, evita, gente. Evita qualquer blusa de manga comprida com saia longa. Agora, claro, né? Vim com a solução. Ao invés da blusa de manga longa, por que não uma blusa 3 quartos, sabe? Por que não uma manga comum? Por que não uma regata? Eu amo usar longo com top cropped, por exemplo. Por que não ombro a ombro, como a minha blusa? Só isso. É uma simples troca. Só evite mesmo a manga longa com a saia longa. Outra combinação que é um pouco perigosa e verdadeiramente pode trazer aí um envelhecimento pra nossa aparência. E, claro, tem algumas coisas soltas pra falar também. Coisas soltas, eu quero dizer, detalhes que podem envelhecer o nosso look. Não só as combinações. Mas essa combinação especial, gente, é fatal. Que é uma calça alfaiataria ou, de repente, você conhece como calça social com uma blusa de cetim ou de seda. E olha que a seda, uma blusa, né? Uma camisa de seda é maravilhosa. Mas quando a gente une essas duas peças, é muito formal. E o cetim e o seda tem aquele brilho. Então, aquele brilho, se não... Como é que eu posso explicar? Controlar ele no look do dia, ele fica cafona. Então, o que que seria ideal? Nunca utilizar essas peças juntas. Blusa de cetim, seda, com calça ou saia alfaiataria. Ok, gente? De repente, a saia fica até interessante. Mas, ainda assim, eu tomaria cuidado. Porque você pode ficar extremamente formal. Um look muito formal, ela tem... Ele passa essa seriedade de uma mulher muito séria, muito rígida. Muito... Como é que eu posso dizer? Não é muito acessível. E sim, aparenta mais maturidade. E, consequentemente, mais idade. Então, vamos fazer o seguinte. Você pega essa blusa de cetim, essa regata de seda que você tem aí na sua casa. E junta com jeans. Pronto. Fim dos seus problemas. Ou, de repente, esse short alfaiataria de cintura alta. Que eu acho que fica muito bonito com uma blusa de cetim. Com uma regata de seda. E aí, você pode até brincar nas cores, né? O look exemplo que eu coloquei pra vocês aí, é uma calça com uma cor fechada. E a blusa também, com a cor muito fechada. E aí, você pode usar, claro, mas essas peças separadamente. A blusa ou a camisa de seda e cetim, com uma peça mais leve. Com uma cor mais leve. Quando você coloca uma saia acima do seu joelho. Uns dois dedos de pele. Opa! Uns dois dedos acima do seu joelho. Vai trazer, de repente, um ar mais equilibrado pro seu look do dia. E agora, aquelas peças soltas que eu falei pra vocês. Gente, dentro do mundo acessório, existe acessório que pode nos envelhecer? Sim, existe. Quero um exemplo muito, muito clássico. E eu digo clássico porque muitas mulheres amam. E eu também amo. São as pérolas. As pérolas são complicadas. Principalmente, aquele colar mais alongado. Ele traz um peso no look. Apesar de ser pérola. Mas ele traz um peso de maturidade. Essa é a verdade. Mas, em contrapartida, nós temos hoje colares de pérolas. Mais junto. Ou seja, tipo shocker. Mais junto, eu quero dizer, né gente? Mais junto do pescoço. Estilo shocker. Estilo gargantilha. Que é muito bonito e elegante. Então, você pode usar, claro, minha amiga, a sua pérola. Só que de uma forma ou de um formato modificado de colar. Nós temos também mix de colares de pérolas. Mais curtos também. Que fica extremamente elegante. Por exemplo, com uma camisa aberta, né? Aberta de igual. Abre ali os botões e deixa o colar aparecer. Fica muito elegante. Fica bonito. Fica jovial. É uma forma de você usar a pérola. E não carregar muito o seu look do dia. Sabe, gente? Então, toma cuidado com o colar de pérola. Olha, outra combinação. E aí, eu já vou mais pro tecido. O tecido, na verdade, é o conjuntinho de tweet. Na verdade, o tweet é um conjuntinho que tem muito ali... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar pra vocês? Ah, claro. É uma explicação mais óbvia. A Chanel. A Chanel lançou e lança esse tipo de conjuntinho. E ele, quando usado em conjuntinhos, como a Chanel fez, tem que ter um equilíbrio aí. Porque eu já reparei que muitas meninas, muitas, na verdade, muitas mulheres influenciadoras que eu sigo, quando estão ali no desfile da Chanel, e normalmente o look é desse tecido, porque é um clássico da Chanel, eu reparei que dá uma envelhecida nelas. E olha que eu tô falando de mulheres de 25 anos, 30 anos, né? Então, é interessante. Agora, imagina uma mulher mais madura usando esse tecido em conjuntinho. Provavelmente vai trazer mais seriedade ainda e um ar senhoril. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você separe, por exemplo, é um blazer com uma saia? Usa o blazer com uma calça jeans. Usa o blazer com uma saia midi. De repente, fica mais interessante. Como eu estou falando, né? Ele aparenta ser senhoril, principalmente quando usado numa saia midi, com um blazer. Aí que realmente dá uma envelhecida visual. Mas, amiga, usando as peças separadas, tá tudo certo. Agora, outra coisa interessante, sabe o que que é? Batom escuro. Eu sei que tem muitas mulheres aí que adoram batom quase indo pro marrom, indo pro preto. E o batom escuro, gente, ele tem uma tendência enorme a envelhecer a gente. Então, minha amiga, você que gosta de uma maquiagem mais carregada e, às vezes, não quer aparentar estar envelhecida. E aí, você, às vezes, coloca até culpa no look do dia. Pode ser um detalhe muito simples. O batom. Então, você pode dar preferência para batons mais claros, ok? Para você evitar aí, com uma simples maquiagem, aparentar aí ter uns 5 anos a mais. Agora, outra coisa interessante é estampa. Estampa vintage é um problema sério. Porque o nome já diz tudo, né? O vintage, lado passado, aquela coisa envelhecida, aquela estampa muito antiga. Cuidado. Por que o cuidado, não é, meninas? Porque tudo que remete ao antigo, normalmente, normalmente vai nos envelhecer aí pelo menos uns 5 anos. A estampa vintage, você tem que saber usar. Então, por exemplo, se você tem um vestido assim, ou se você ficou tentado em comprar aquele vestido longo ou midi, cuidado. Mas, quando você, por exemplo, usar esse vestido com uma jaqueta jeans, já dá uma quebrada. Entende? Jeans é mais despojado, é mais jovial, é mais atual. Isso é interessante. Agora, tem que tomar certos cuidados com essa estampa. Outra coisa, quando você compra uma camisa, também fica mais fácil. Você usa com uma saia jeans. Você pode usar também, por exemplo, com uma saia de couro, né? Ou couro ecológico, ou calça também de couro. Com a estampa vintage. O negócio é você reunir, aliás, é unir o antigo com uma peça atual. Mas, olha, o que eu pontuei aqui, temos que tomar muito cuidado, porque é muito fácil cair nesta armadilha. Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. Beijo. A gente se vê no próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau.